Olá! Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que você esteja assistindo essa aula, independente do local, não é? Se é pelo canal do YouTube, se é pela televisão, a Pró gostaria que você se sentisse bem, se sentisse à vontade, se sentisse também preparado para mais uma videoaula. Então, ó, toda a atenção, tá certo? Voltada ao conteúdo, aos assuntos que nós vamos estudar na videoaula de hoje. E vamos lá saber sobre o que nós estudaremos? Olha só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas. E nessa aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre matas. A gente já tem aí uma videoaula anterior, né, onde a gente iniciou o estudo sobre os mapas e já vimos aí a importância dos mapas quando a gente fala de movimentação, de localização. E a gente já observou que a necessidade, né, de se construir, de se desenhar mapas é algo que está entre os seres humanos, né, entre as sociedades há muito tempo. E aí, para iniciar, a Pró colocou aí, ó, um caminho a ser percorrido. Quando a gente fala em mapa, né, é comum a gente já pensar em mapas do tesouro, em piratas, em busca de ouro. E a Pró colocou um passatempo para a gente observar a importância de um percurso, a importância de ter um mapa para chegar a um destino. E olha só, você consegue encontrar o melhor caminho, observando aí o pirata, né, e as várias possibilidades de caminho. Qual caminho você traçaria para que esse piratinho aí, ó, chegue ao ouro, chegue ao baú, cheio de tesouros aí. Pensaram aí? Encontraram um caminho? Um, a Pró vai colocar a resposta aqui, ó. Pronto, viram aí a possibilidade? Olha só que legal. É interessante a gente observar a importância dos mapas, né, até nesse passatempo, porque se ele tivesse um mapa, ele teria a orientação das direções, né, de qual caminho mais fácil, mais rápido, ou até um único caminho, é possível para chegar até o destino. E assim, os mapas, né, eles nos orientam em relação à localização, à movimentação, à observação do espaço, não só de espaços pequenos, né, de pequenos percursos, mas também a espaços grandes, nos mostrando aí não só uma cidade, uma rua, mas também o mundo inteiro, em todos os continentes, com todos os países. E aí a Pró inicia com a pergunta, ó, por que precisamos de um mapa? Os mapas, eles servem para localizar no espaço, para orientar, para representar geograficamente determinado espaço. Os mapas servem para alguém se situar e definir ou identificar o caminho a percorrer para chegar a um determinado destino. E a gente já observou, principalmente na aula anterior, quando a Pró trouxe ali, né, o desenvolvimento histórico dos mapas, e essa necessidade de movimentação, de localização, de apropriação das características de um determinado espaço, faz parte aí da curiosidade, das necessidades, né, das civilizações, dos seres humanos, desde muito tempo. Inclusive, aí, antes da própria escrita, né, antes da própria possibilidade de impressão, os mapas já eram feitos aí, desenhados em pedras. E com o desenvolvimento de várias outras tecnologias, aparelhos foram aí sendo acrescentados à produção dos mapas, e o estudo dos mapas ganhou aí utensílios, né, equipamentos, que fazem com que cada dia os mapas sejam mais modernos e cheguem aí a mostrar, através dos seus desenhos, das suas representações gráficas, algo mais próximo da realidade. E aí a gente observou de onde vieram os mapas. Então, o interesse e a necessidade de compreender o mundo e suas riquezas motivaram o homem a criar formas de representar os principais aspectos gerais dos mais diferentes tipos de paisagens e lugares, seja natural ou construído. E aí é interessante que, antes, né, dos primeiros mapas, o conhecimento a respeito do espaço era muito limitado. Então, não existiam aí as grandes navegações, explorações de novas terras. Então, aquilo que se tinha como espaço geográfico conhecido era muito limitado e a gente pode observar nos desenhos aí dos primeiros mapas, inclusive quando se pensava aí no que constituía o mundo. Não se tinha conhecimento de outros países, né, de todos os continentes, que hoje a gente já tem conhecimento que existe. Mas a observação da paisagem, dos lugares naturais e construídos, sempre foi uma necessidade do ser humano e os mapas surgiram, né, para dar possibilidade de conhecer esses espaços. E aí, nessa intenção de conhecer os espaços, surge a cartografia, que corresponde aí ao ramo da geografia, que tem como objetivo aí reunir um conjunto de técnicas, métodos e arte destinados à elaboração dos mapas. Então, todo o processo de construção de um mapa, né, todos os desenhos, as informações que constituem, que constroem e fazem parte do mapa, são aí estudados e organizados por esse ramo da geografia que se chama cartografia. E aí, os mapas, eles podem ser usados para orientação de pessoas ao se movimentarem no percurso. Então, mesmo que seja um percurso pequeno, de uma rua ou de um trajeto de um lugar para outro dentro de uma cidade, né, pode o mapa ser utilizado, né, mesmo que o percurso seja pequeno. E aí, a Pro traz como exemplo o percurso que a gente trabalhou na aula anterior, quando a Pro pediu que vocês observassem aí o caminho que vocês fazem de casa até a escola e traçasse, né, esse percurso, organizando aí um mapa. Então, a gente observa justamente que mesmo que os espaços produzidos, que os espaços reproduzidos no mapa sejam pequenos, também fazem parte aí desses estudos, né, e dessa organização, através dos desenhos e das representações que constituem os mapas. Mas aí, os mapas, eles também representam grandes extensões e podem nos orientar a localizar cidades, estados, países e continentes. Então, os mapas nos proporcionam conhecimento do espaço, não só de espaços pequenos, de percursos pequenos, mas também, né, de espaços geográficos maiores, com maior extensão, proporção, permitindo também a localização, a movimentação, a organização de trajetos, quando a gente pensa também nesses espaços maiores. E aí, é bom saber que os mapas correspondem a uma representação gráfica de um espaço real em uma superfície plana, como um papel. E aí, a gente observa que a Terra, né, o nosso planeta, ele tem um formato esférico. Quando a gente passa para o mapa, a gente planifica essa imagem. Então, é interessante, né, observar que algumas alterações vão ser necessárias para que do esférico, né, do esférico que é o real, se passe aí para a planificação. Lembrando que o mapa está representando algo que existe. E aí, o mapa é possível representar diferentes lugares do planeta, partindo do particular, como um bairro, cidade ou estado, e também geral, como um país, um continente, ou até o mapa mundo, como é conhecido aí o mapa que mostra o mundo inteiro. E aí, os mapas, eles são temáticos e são elaborados de acordo com a abordagem do estudo. Então, os mapas, eles podem trazer diversos assuntos e também diversas informações relacionadas a uma cidade, relacionadas a um país, ao continente, né, e ao próprio mundo. Informações que vão aparecer nos desenhos, nas cores, na legenda, e em vários outros elementos que compõem aí o desenho, né, toda a estrutura colocada no mapa. Os mapas, por exemplo, podem ser aí políticos. O que é que é um mapa político? Esse tipo de representação tem como objetivo explicitar as divisões territoriais, ou seja, as fronteiras entre continentes, países, estados e até municípios, enfatizando que as mesmas são criações humanas. Nesse tipo de mapa, é comum encontrarmos símbolos, como linha, para demonstrar fronteiras e ponto, para indicar cidades. A proteste, como exemplo, aí, o mapa político do Brasil. E a gente consegue observar, né, as limitações aí, através das linhas, mostrando onde vai, né, onde ocupa, qual território ocupa aí cada estado ou cada região. Existem aqui informações relacionadas com cores diferentes, para a gente conseguir identificar as regiões que formam o Brasil. Por exemplo, todos os estados aqui que estão em verde fazem parte da região norte. Os estados que estão em azul fazem parte da região nordeste. Os que estão aqui em roxo, né, fazem parte do centro-oeste. Em vermelho são os estados da região sudeste. E em amarelo são os estados da região sul. O mapa político, ele traz essa representação de divisões territoriais. Então, esse é o mapa do Brasil, mas vai existir o mapa político da região nordeste, o mapa político da América do Sul, da América de todos os continentes. Então, são aqueles que vão impor, né, nos mostrar limites de municípios, limites de estados, limites de países também. Então, serve para observar as divisões territoriais, sejam elas de municípios, de estados, de países. Observando que essas divisões territoriais são criações dos seres humanos, aí são criações humanas, né, de acordo com as regras, né, de limites aí estabelecidas pelos seres humanos quando organizam aí os territórios. Essas linhas que fazem essas divisões, no real, elas não existem, né, mas existem aqui critérios que vão estabelecer a existência, mesmo que de uma forma aí representativa, nessas linhas para fazer a divisão de cada estado, de cada região, de cada país. E aí, nós temos também, em relação aos temas, né, que podem aparecer no mapa, também os mapas físicos. Os mapas físicos, eles são elaborados para informar aspectos naturais. Então, estão condicionados a informações sobre relevo, sobre cluma, sobre vegetação, sobre hidrografia de um determinado continente, subcontinente, país, estado e município. Então, pode mostrar aí questões, né, aspectos naturais, tanto de um espaço geográfico menor, quanto de um espaço geográfico maior. Lembrando aí que os mapas físicos vão trazer informações relacionadas aí às questões da natureza, às questões naturais. Então, vão ter informações sobre o relevo, clima, vegetação ou hidrografia, que se refere aí à questão dos rios, onde estão os rios daquele território que está sendo representado. Esse mapa aí também é um mapa do Brasil, né, um mapa físico. E a gente consegue aqui observar algumas informações também na legenda, utilizando cores diferentes para percebermos aí a questão do relevo, né, quando fala aqui da altura, né, relacionada à altura aí das terras, né, do território em relação aqui ao nível do mapa. Aí nós temos também os mapas econômicos, com esse tema, né, quando a gente fala em mapas econômicos, a gente já lembra aí da palavra economia. No caso dos mapas econômicos, são representações cartográficas criadas para informar as riquezas de um determinado lugar. Então, também pode estar representando aí um continente, um subcontinente, um país, um estado ou um município. Expressam onde estão localizadas as principais jazinhas minerais, além de informar sobre as produções agropecuárias, industriais e de serviços. Então, os mapas econômicos trazem as suas informações, né, quais são ali as fontes econômicas, as fontes ligadas à produção econômica daquele território representado, que também pode ser um território menor ou um território maior. Nesse mapa econômico que a PRO traz aí também o mapa do Brasil. Está relacionado aí, não é, a questão da agricultura. Então, a gente observa aí em relação às cores mostradas na legenda, né, onde se concentra aí atividades da agricultura no Brasil. Aí tem aqui cores diferentes para representar atividades como grãos, policultura, monocultura, pastagens, floresta e o extrativismo. Então, observando não só cores, né, mas também símbolos que representam aí a localização dessas atividades. E olhem só, os mapas também podem ser históricos. A gente já vê o mapa físico, não é? A gente já vê o mapa político, acabam de ver o mapa do Brasil aí em uma situação que mostra aspectos econômicos. E agora a gente já está observando um mapa do Brasil com um tema histórico. E o que que representam aí os mapas históricos? Os mapas históricos é um tipo de representação cartográfica que informa sobre aspectos que aconteceram no passado, como, por exemplo, a Floresta Amazônica de 1970, a expansão de um território sobre outro em períodos de expansionismo espacial, entre outros temas. Então, está relacionado aí às questões históricas, né, aos acontecimentos que marcaram o processo histórico daquele espaço que está sendo representado. Lembrando aí que os mapas históricos também podem representar espaços menores, né, como também espaços maiores. Esse mapa aí que a Pró trouxe fala sobre a economia no século XVII. E traz aí também, entre as cores, né, da legenda, os acontecimentos que marcaram essa época, observando que as cores estão aí em locais diferentes para que a gente utilize a legenda e as informações da legenda para localizar onde cada acontecimento histórico, né, esteve presente aí nesse tempo, nesse período em que o mapa está representando. E aí é importante também a gente perceber que os mapas, eles vão sofrendo alterações, né, porque as paisagens, os espaços geográficos, eles vão sendo alterados no decorrer do tempo. Então, os mapas históricos, né, existem diferentes mapas históricos para tratar de processos históricos diferentes. E também os mapas físicos, né, os mapas que existem em relação aí à divisão territorial também vão sofrendo alterações de acordo com aquilo que é observado em cada tempo, né. Será que o Brasil tem as mesmas divisões desde que o Brasil foi descoberto e começou a ser colonizado? A gente sabe que não. Se a gente pegar um mapa, né, do Brasil aí de tempos atrás, lá no período onde o processo de colonização foi iniciado, a gente vai perceber que as divisões territoriais marcando aí os espaços dos estados, por exemplo, das regiões, tem um desenho, uma representação gráfica diferente do modelo atual. Isso mostra para a gente que os espaços geográficos vão sofrendo alterações, né, pelas ações humanas trazidas aí pelo processo normal de organização, né, e de desenvolvimento das cidades, pelo processo de urbanização, pelo processo de civilização e colonização. Então, todas essas informações, elas vão sendo acrescentadas no decorrer do tempo. A própria utilização aí dos aparelhos, da tecnologia, né, permite que novas informações sejam acrescentadas. De repente, um determinado rio que num mapa mais antigo ocupava, né, um lugar. Hoje, com aparelhos mais modernos, se percebe que o espaço geográfico é diferente. Então, é importante a gente entender que com o passar do tempo, né, algumas alterações nessas representações gráficas, elas são possíveis, né, elas acontecem na intenção de cada mapa nos mostrar as informações da forma mais real possível. E aí, para facilitar a leitura e melhor transmitir essas informações, existem aí alguns elementos, né, alguns itens que são de extrema importância para que o cartograma, que é justamente a representação gráfica aí do espaço, seja mais facilmente lido. Então, a gente pode observar informações como o título do mapa, a legenda, a orientação e também a escala, né, a APRA colocou aqui esses elementos como elementos muito importantes para o nosso entendimento das informações que são mostradas em um mapa. O mapa que a APRA está mostrando aí é um mapa político do Brasil, mas essas informações, esses elementos vão nos orientar e nos ajudar a entender o mapa em qualquer mapa que a gente for observar. Então, um elemento aí bastante importante é a questão da projeção. Lembra aí quando a Bó falou que a Terra é esférica, não é? E aí, quando a gente vai representar, né, ou quando os cartógrafos vão representar os espaços geográficos, eles vão representar aí um espaço plano. Então, a projeção é a forma como essa planificação acontece. Normalmente, a informação sobre a projeção aparece no mapa para facilitar o entendimento de quem está observando, né, aquele desenho, aquela representação no momento. As legendas. As legendas aí correspondem às informações que também são trazidas no mapa através de cores, de símbolos, né, de divisões. Então, as linhas, os desenhos, as cores, normalmente trazem aí informações complementares que vão nos ajudar a compreender o mapa. E elas correspondem aí justamente às legendas. E é importante a gente entender porque as legendas muitas vezes trazem as principais informações, né, daquele mapa que está sendo ali mostrado, produzido, né, para que alguém observe as suas informações. As escalas. Olhem só. Os mapas, eles são representações de espaços reais, mas não vão conseguir desenhar o Brasil, né, em seu tamanho real e colocá-lo aí para caber dentro de um livro ou dentro da tela aí de um celular. Então, as escalas, elas são utilizadas para que, de uma forma numérica, a gente consiga entender qual é a projeção, né, do espaço real para o espaço que está sendo mostrado ali no mapa. Então, é uma forma da gente saber a equivalência, né, cada espaço, cada centímetro mostrado naquele mapa que está no livro equivale a quantos quilômetros do espaço real. Então, as escalas, elas servem para a gente observar e ter a ideia, né, de que aquilo que está sendo mostrado de forma cartográfica tem uma equivalência, né, quando eu penso aí no espaço de forma real. E aí, as escalas podem ser numéricas ou podem ser também gráficas. Então, é comum nos mapas aparecerem aí as informações em relação à escala, tanto dessa forma aqui, ó, numérica, onde a gente tem, né, o primeiro número como numerador que corresponde à área do mapa e o segundo número depois dos dois pontos como denominador, que seria aqui a área real. e também pode aparecer a escala gráfica, que é o desenhozinho desse gráfico aqui, que também vai ter aí a correspondência, né, normalmente está associado aos centímetros, como cada centímetro do mapa equivale a determinado quilômetro. Isso vai depender muito do desenho. Quanto mais um desenho menor, mais quilômetros cada centímetro vai valer. e aí outro ponto importante é a orientação, que vai corresponder aí às questões relacionadas ao norte, onde está o norte, onde está o sul. Em muitos mapas podem aparecer apenas esse desenho da seta, né, indicando aqui o norte e aí se entende que o sul está abaixo ou pode aparecer um desenho como esse aqui, ó, que aí está associado da Rosa dos Ventos, onde a gente já consegue identificá-lo no norte, né, o sul, e aí também oeste, oeste, servindo também para orientação, né, e movimentação relacionada aos espaços que estão sendo ali representados. E aí chega a Feira de Santana, olha só, e a nossa cidade? A própria você se mapa aqui de Feira de Santana para mostrar, né, mais uma vez que os mapas eles mostram desde espaços maiores, mas também espaços menores. E aí a cidade de Feira de Santana também tem esse mapa. E a gente consegue observar no mapa de Feira de Santana alguns elementos que a gente vê que são importantes, né, para orientação e entendimento das informações de mapa. Então tem ali, ó, o símbolo que vai servir para orientação. neste mapa aqui aparecem, né, o nome dos principais bairros aí que compõem a cidade de Feira de Santana e a gente também consegue observar as rodovias de acesso à cidade e também as cidades aí que ficam vizinhas, né, que compõem o espaço aí, que são vizinhas do espaço que compõem a cidade de Feira de Santana. E aí, como um desafio, a Pró trouxe aqui, ó, a observação da cidade de Feira de Santana. E aí a gente vai acessar aqui o mapa turístico virtual de Feira de Santana que está presente nesse link aqui, ó, é um link aí que dá acesso ao site da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e a gente pode observar, né, de uma forma virtual o espaço geográfico prestando bastante atenção principalmente nos pontos turísticos, né, pontos aí úteis, pontos de referência que podem ser utilizados aí para orientação e movimentação na cidade de Feira de Santana. Então, a Pró, através desse link aí, se você quiser, né, depois aqui da videoaula você pode printar a tela aí agora, tirar uma foto da televisão para salvar esse número, né, ou a sua própria pessoa pode até depois também passar o endereço para que você acesse e observe, né, e faça aí da sua forma toda a movimentação explorando aí o espaço geográfico de Feira de Santana através do mapa que aparece nesse site. Então, a Pró vai mudar até um pouquinho aqui porque a gente vai entrar lá nesse mapa e observar um pouquinho o espaço, tá bom? Prontinho, Pró. Bom, ao entrar, né, naquele endereço eletrônico que a Pró mostrou, a gente entra nessa página aqui, é uma página aqui de Feira de Santana, da Prefeitura de Feira de Santana, e a gente tem acesso aqui ao mapa turístico de Feira de Santana. A Pró vai clicar nessa parte aqui, ó, onde tem essas margenzinhas para que a tela lá seja ampliada e a gente possa percorrer, né, e observar, explorar esse espaço, né, de uma forma visualmente melhor. Então, aqui, ó, esses pontinhos azuis aqui que aparecem num número grande, né, eles são identificados como pontos aí de referências e pontos importantes de Feira de Santana, já que a gente está falando aí de um mapa turístico. E aí é importante a gente observar o título, né, do mapa, porque o título vai justamente nos guiar em relação às informações que aquele mapa vai estar trazendo. Como aqui é um mapa? turístico, a gente vai observar aqui pontos importantes, né, pontos aí que se destacam na cidade de Feira de Santana. Então, as informações desse mapa se relacionam justamente ao turismo, né, à movimentação e orientação principalmente das pessoas aí que precisam ou que querem conhecer a cidade. Então, quando a promova em mim vai ter o mouse, eu posso me afastar ou eu posso também, ó, me aproximar da imagem. E aí é interessante observar, né, que entre as imagens, as representações cartográficas aqui de Feira de Santana, a gente sempre percebe esse círculo correspondendo aí aos contornos, né, porque Feira de Santana aí, ela é acessada através de várias rodovias e o acesso à cidade, principalmente ao centro da cidade, né, que dá justamente dessa forma circular. circular, mas a gente precisa observar aqui o espaço geográfico de Feira de Santana está além aí deste círculo que normalmente aí aparece quando a gente pensa em observar as representações aí do espaço geográfico da cidade. A prova é aproximar um pouquinho a imagem, ó, para a gente observar que mais informações vão sendo acrescentadas quando a gente aproxima. Então, a gente observa o nome de alguns bairros, né, que pertencem à cidade e quando a gente observa esses pontinhos azuis aqui, ó, que a Pró já falou que correspondem aí a pontos importantes, né, da cidade, a gente pode até clicar em um deles, ó, e que vai trazer informações relacionadas ao pontinho que a gente clicou. Então, por exemplo, a Pró clicou aqui um pontinho que é o edifício Metropolitano Center. Então, aparece o endereço, o telefone, né, e como acessar este lugar. Prontinho, né? Voltei agora para finalizá-la com vocês. Espero aí que vocês tenham compreendido, entendido a importância e como os mapas também eles podem aparecer representando aí os vários espaços geográficos. A Pró se despede aqui, ó, e a gente se encontra num próximo momento, tá certo? Acessem o mapa lá para vocês observarem o melhor espaço geográfico de Feira de Santana. Tchau, tchau. 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 Tchau.